Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! Gente, tô com umas dúvidas aqui e eu preciso da ajuda de vocês. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês sabem do snorkel que eu quero fazer no Jeep, né? Eu tenho minhas ideias aqui, eu vi as ideias que tem no mercado pra vender, eu vi vários modelos lá de fora também, achei muito legal, tem uns modelos bem interessantes. Só que a gente sabe que custa razoável, né? A minha ideia é fazer com a ferramenta que eu tenho disponível aqui e com o material que eu tenho disponível aqui. Então eu vou inventar uma coisa, um snorkel aqui, da minha cabeça, e aí se vocês tiverem sugestão, comentem pra mim ter uma ideia assim que vocês acham, que é interessante também, porque vocês me ajudam em várias ideias também, né? E eu quero explicar pra vocês o que que eu não posso perder aqui. Por causa que tem snorkel que o parabliza não vira pra frente, porque tem que tirar uma mangueira, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo pra poder virar o parabliza. Não quero isso. Eu nunca virei o parabliza, nunca andei de Jeep com o parabliza aberto. Mas se eu quiser andar, eu não quero estar desmanchando meio Jeep. Então a ideia é deixar isso funcional, sem privar de não usar porque, ah, tem um suporte ali do snorkel e não dá. Não, a ideia não é essa. Então eu vou mostrar pra vocês agora. E gente, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve lá pra ajudar o canal, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, e compartilha também com os amigos de vocês pro canal nosso poder crescer mais ainda. E agora eu vou explicar pra vocês aqui. Primeiro, eu vi vários snorkel, como eu falei pra vocês. E vocês com certeza, quem tem Jeep, quem tem 4x4, também já pesquisou vários, né? Tem um que passa da parede de corta-fogo, vem pra trás do painel, até alguns botam, até já me deram a ideia, ah, coloca o filtro embaixo do painel. Beleza, eu tenho um porta-luva novinho, funcional, o filtro meu ia ficar muito apertado, eu resolvi não colocar embaixo do painel. Mas se não, não é a questão. Poderia passar só o cano por aqui. Aí o que que eles fazem? Parei de corta-fogo, corta, corta aqui em cima, até tem uma marca aqui, ó. Na poeirinha, ó, que é o Jeep que continua sujo ainda, vocês viram, né? Vem aqui um pedaço de cano, vem uma mangueira, e depois vem o tubo aqui do snorkel, o pescador do snorkel. Funciona, gente? Legal, funciona, bem interessante. Só que aí vem aquela questão, ah, vou baixar o para-blisa, arranca a mangueira, abre o para-blisa, não quero isso. Outra opção que tem também, que é a mesma coisa que passa por dentro e vem aqui, ó, na lateral, acopla aqui o snorkel e sai o tubo. Não atrapalha o para-blisa. Já achei interessante. Só que, gente, também tem no mercado um modelo mais que eu me agradei, que é um que vem aqui mais à frente e sai do para-lama a ligação do snorkel. Eu quero é furar o para-lama, meu para-lama tá de fibra, eu quero furar o para-lama, passar pra cá e subir, livrando o para-blisa, livrando a capota. Eu não posso pegar nada aqui por cima também que a capota abre. Então eu tenho que bolar alguma coisa aqui que não atrapalhe o para-blisa e não atrapalhe a capota. E, não pode atrapalhar também, eu quero fazer um bagageiro de teto. E esse bagageiro eu quero fazer ele tirar e colocar. Não quero ser um bagageiro fixo, porque eu tenho uma capota que abre. Mas vamos dizer que eu, Maite, a gente vai pra algum lugar, a gente vai levar umas coisas pra acampar, aí o bagageirinho ajuda muito, né? Então a ideia é essa, coloca o bagageiro. Ah, não, vai usar o bagageiro? Ah, depois eu vou bolar umas rondanas no teto, que eu vou mostrar pra vocês, pra puxar ele pro teto e deixar no teto amarrado, por exemplo. Então a ideia é essa. A gente vai chegar lá, né? Então eu não posso atrapalhar um rack, um rack, um rack de teto, um bagageiro. Não posso atrapalhar o para-blisa. Então já ficou bem apertado aqui, né? A coisa ficou meio enroladinha. Eu tenho umas ideias, gente, que essas ideias vocês vão comentar, provavelmente eu vou começar ela depois que vocês comentarem. quem comentar aí em seguida, né, no caso. Eu tenho algumas ideias que eu vou fazer em chapa. Podia fazer em fibra, podia fazer em vários outros meios, mas eu vou fazer em chapa porque pra mim é mais prático. E mais rápido também. Se eu tiver inox, eu vou usar até inox. A ideia é fazer um modelinho aqui, um desenho bonitinho, pinta de preto, que venha um tubo aqui. Eu não quero que ele vá dar muito espaço, então eu quero fazer um tubo meio oval. que ele venha aqui assim, o mais discreto possível. O scoop ali, o chapéuzinho do snorke, eu não sei bem o que eu vou fazer ainda. Eu já vi uns que é só uma curva, já vi outros que tem o chapéuzinho inteiro, o que eles fazem. já vi uns que um tipo de um filtrinho de trator, geralmente eu vejo em trator, aqueles que é pra tirar umidade, também já vi daquele tipo. Então, a princípio, eu quero fazer um do meu jeito, que não tenha perigo de botar água pra dentro, logicamente. Porque ele aspira ali, se ele aspirar muita chuva, muita água, dependendo do jeito que a gente fizer, ele condensa e puxa pra dentro do filtro. Então, tem que pensar em todos esses detalhes. Aí, quando a gente chegar ali no topo, a gente vai brigar com isso. Mas aqui, em si, vocês já estão vendo mais ou menos a ideia. Tá, gente? Esse é o problema do... que eu tenho do snorke. Que vocês... Quem não viu, vou até abrir, tem lá no vídeo, lá, que já foi... já saiu já no canal. Foi o do... Da quarta passada? Acho que foi. Da quarta passada do filtro. Então, eu coloquei o filtro aqui, gente. A ideia, o que que é? Comprar um mangote depois, que vem aqui, e vem aqui no paralama. Pelo cantinho da bateria. Duas polegadas e meia. Acredito que seja mais o suficiente. Entende? Três polegadas também? De repente, eu não sei. Mas, a princípio, vai ser duas polegadas e meia. Então, aqui, eu faço a ligação do snorke. Beleza. Do snorke aí, vocês já me entenderam, mais ou menos, quais são os meus problemas. E, se vocês tiverem ideia, comentem aí. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que a gente não mostrou. Aquele dia, no mesmo vídeo da quarta passada, eu mostrei a surdina. Só que eu não mostrei pra vocês que eu cortei o paralama. Vocês lembram que eu mostrei lá no... Foi no teste da trilha, né? Do jipe. Que a gente andou nos lugares bem... Uma erosão bem acidentada, que o pneu pegou aqui na borracha. Até ele cortou um pouco o alargador aqui. Ele até cortou um pouco o alargador, mas aí eu consegui... Eu cortei... Eu aumentei... Cinco centímetros e meio. Pra não ter perigo de pegar mais. E aqui tem um suporte, ó. Que é um reforço do estepe lateral. Que não tem mais, né? Eu cortei ele aqui em ângulo. Pra não ter perigo de pegar no pneu. Porque ele ficou aqui sobrando, ó. Mais ou menos do meu dedo. Então eu arranquei essa diferença. Ficou bem legal, gente. Eu gostei. Parece que o jipe ficou maior. Porque a gente... Eu... No caso, quando eu cortei, em vez de cortar o mesmo ângulo da caixa de roda, eu dei um pouco mais de ângulo na parte de trás. Então ele parece que ficou maior o jipe. Ficou diferente. Ficou bem legal, gente. Bem legal mesmo. Curti demais. Gente, ó. Mais uma coisinha. Nesse fim de semana passado, agora, no sábado, a Maitê me fez uma surpresa. Que era uma coisa que eu queria desde a infância. Onze anos de idade. Armar uma palhinha. Eu olhava pro céu e dizia Aquilo ali deve ser muito legal de andar. A Maitê me presenteou, gente. Fez até uma pegadinha comigo. Eu não tinha nem ideia. Embarquei no carro com ela. Ela me levou. E vocês vão acompanhar aí o que que era. E, gente, ó. Quem quiser acompanhar esse vídeo inteiro, a Maitê vai colocar no canal dela lá. Que é na câmera, tá? A Maitê. Quem não se inscreveu lá, se inscreve no canal lá. Que vai ter esses detalhes que não vai sair no canal. Que até... Que rolou em off aqui. Vai no canal dela lá. Ela vai colocar. Que é por trás das câmeras a ideia, né? Então, gente. Acompanha lá. Que vai ser bem legal. E aqui a gente vai deixar um trechinho pra vocês verem. Tá bom, gente? Até mais. Você me acordou de manhã e disse pra me botar uma roupa que a gente vai sair. Eu não faço a mínima ideia. Eu tô de carona. Eu nem sei pra onde é que a gente tá indo. Hoje eu que coordeno. Ela que coordena hoje. Não sei o que que é. Não sei mesmo. Já tá chutando. Agora eu comecei a chutar. Olha o que a gente tá entrando aqui, ó. A Aeroclube do Rio Grande do Sul. E de que que eu vou voar? Eu sei. Vai de planador? De planador? É? Bá de planador ainda. Que eu queria. Claro, meu gatinho. Eu faço o que tu quer. É muito legal. É muito legal. E aí, gente, o que acharam? É top, né, gente? Voar de planador era um sonho meu. Olha, gente, como a gente mora numa região aqui que tem um aeroclube próximo, a criação nossa aqui da região, todo mundo é olhando pro céu, olhando o barulho dos aviões voando. Isso aí era um sonho de infância, gente. Se 11, 12 anos de idade, passava aquele planador no silêncio, só barulho de vento na asa, era muito top. Eu curti demais, gente. E quem tem essa vontade, vale a pena, gente. Vale a pena. É uma experiência totalmente diferente. Imagine vocês voando num aviãozinho de papel que vocês jogavam na infância. É mais ou menos isso, gente. É um silêncio total. Depois que solta o cabo do avião que tá rebocando, é paz. Total. Muito legal, gente. Quem tem essa vontade um dia, aproveita. Faz isso porque vale a pena. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido aí. E até o próximo vídeo. Quem sabe esse snorkel já vai estar bem encaminhado já. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.